Os finalistas do torneio da Flórida, o Corinthians já pode ter um reforço para a decisão de sábado. A sétima apresentação no Corinthians. O Bastos, que é nosso, né? O volante Felipe Bastos vestiu a camisa do timão. E agora é estar com o professor Fábio e eu estou à disposição dele para que eu já comece a ajudar meus companheiros. Jogador e técnico já afinaram a conversa. Felipe deve estrear no sábado. Na final do torneio da Flórida. Aonde que o professor pedia, eu estou aqui para ajudar. E se faltava algo para ajudar no alto astral, depois dos 4x1 no Vasco, não falta. Olha esses dois aí, convocados por Tite. Wagner está indo para a sétima convocação. A sensação é sempre de como se fosse a primeira vez, né? Eu acho que quando você tem essa sensação, isso te dá mais motivação, né? Imagine então a alegria da primeira convocação. Rodriguinho vai vestir a camisa da seleção. E aqui nos Estados Unidos, ele acordou cedo para ouvir o nome na lista. Em Davenport, são 3 horas a menos do que o horário de Brasília. A convocação no Brasil foi às 11. Os jogadores dormiram tarde por causa do jogo contra o Vasco. Mas antes das 8 da manhã, o Rodriguinho estava de pé. Pelo horário aqui, acordamos até um pouco cedo para acompanhar. Mas pensa se ele reclamou de acordar cedo. O sonho que está sendo realizado aí, vestir a camisa da seleção. Estou muito feliz mesmo. E espero poder representar muito bem.